M10 Que Deus abençoe vocês Fuge do cabaco, o alagoano estourado Esquira Repertura e gol Já vi meu rosto nas águas vagadada via Já tô pronto pra mata meu leão do dia Deus abençoe nós, nossa poeira Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra copar o mel O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Eu só preciso de um dinheiro pra copar o mel O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé É o filho de fioz, lá atrás, lá atrás Tô andando Eu gosto das águas vagadadas via Eu já tô pronto pra mata meu leão do dia O resto é só o pé, só o pé, só o pé Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz Só preciso de um dinheiro pra copar o mel O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Eu só preciso de um dinheiro pra copar o mel O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé Eu preciso de um dinheiro pra copar o mel O leite das crianças e o modus da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé Eu preciso de um dinheiro pra copar o mel O leite das crianças e o modus da mulher Começa a Sô Pé So Pé Começa a Sô Pé É pio, a turma, é pio, 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 é pio. Calma, calma, calma. Puge do cavaco, o alagoano estourado. Eu que já me acostumei tão bem É normal Agorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Que me vive Falando mal E mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais Fala Tony, fala Meu Deus me dá Deus pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me amassar Nunca mais voltar O que eu acho impossível Se a porta fechar Não se abre mais Melhor aguentar seus gritos Do que me amassar O que eu acho impossível Obrigado pelo carinho Não se abre mais Joga o celular, joga o celular E agora? Pega a livra Por favor Tá aqui, vou tirar, vou tirar Fora mais Fora mais A cada passão É melhor aguentar seus gritos Que me amassar O que eu acho impossível Se a porta fechar Não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Eu não consigo ir embora Jotando em gravações, gravando tudo ao vivo Múgico Cavaco, o Alagoano estourado Fava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chocou, roubou meu coração Não dá mais prefeita, você é ibona Pessoa o tempo a ser morte que foi minha só Pegou as minhas mãos e se pôs pra fora Eu deixei me lembrar pelo seu olhar Eu tava sendo apaixonado, tava enlouquecendo Sabia se nada tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Vendendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Vendendo com suas amigas E só fez o redor Cuidado, se derrubar a culpa de você Já matou muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chocou, roubou meu coração Não dá mais prefeita, você é ibona Pessoa o tempo a ser morte que foi minha só Pegou as minhas mãos e se pôs pra fora Eu deixei me lembrar pelo seu olhar Eu tava sendo apaixonado, tava enlouquecendo Sabia se nada tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Vendendo com suas amigas É verdade o que todos diziam É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Vendendo com suas amigas Vai, 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 vai Mais uma guitarra de Guaimba 5, M10 9 horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, falta de dados, ameaça Calma, dá na calma, é loucada Não sou meu coração, sou meu peço Você faz de cima, dá na calma, é loucada Eu não vou dançar fora Calma, não tá loucada Eu não tô dançando, tirando o meu coração pra usar Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Não dá sua inflação, não é loucura Só tem uma chula Se alguém tirou da rua Com sentido porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra outra Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Eu tô de sabor, só tem uma chula Se eu não sirvo da rua Com sentido porra nenhuma Não consigo pra namorar Eu sigo só pra outra Tá achando que é bagunça Calma, nada, calma, é loucada Calma, nada, calma, é loucada Só porque eu tirou da bagunça Não dá sua inflação, não é loucada Só tem uma chula Se alguém tirou da rua Com sentido porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu sigo só pra outra Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Não dá sua inflação, não é loucada Não dá sua inflação, não é loucada Não dá sua inflação, não é loucada Vai, vai Fuge do cavaco, o alagoano estorado O alagoano estorado Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Só que nesse quarto sozinho é o caso de solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Com a vida da manhã Tomando meu whisky e pensando Esperando amanhecer Esperança de te ter comigo aqui Com a vida que foi o que eu seguir Vai me fazer, vai me fazer feliz Boa, atrapa, atrapa Se joga, se joga Só que nesse quarto sozinho é o caso de solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Com a vida da manhã Todo meu whisky e pensando em ti Obrigado, meu irmão Esperando amanhecer Esperando amanhecer Com a vida que foi o que eu sempre quis Vai me fazer, me fazer feliz Ó, vou dar mais uma, minha esposa Com a boca Coi de perto Uau, sua Tu, leva, sua Uau, sua Uau, sua Uau, sua Se veja derramando Cigarro queimando Lágrima somando Na mesma efforts Mas não tá se fechando, mas são mesmo E dizendo que se ela não vai voltar Já dizia, pai, o fiote Viver... E outra coisa, meu Deus E já dizia, pai, o fiote também Mulher bonita e gado nelore Só tem quem pode, Mitei Vai! Oh, que barra dos sonhos! Para que que se afagasse, levanta a minha Ricardo Moral! Obrigado! Dois fotos, velha, minha E vai Uma só desfegatada Não é como um flash que atravessa Por que os filhos afirmam até A minha vida é essa Você fez a terra amando Cigarro queimando Puxa do cavaco O alagoa do estourado As voltas se fechando A som desse ano E dizendo que se ela não vai voltar Cigarro queimando Não é como um flash que atravessa Cigarro queimando Não é como um flash que atravessa Não é como um flash que atravessa Cigarro queimando Não é como um flash que atravessa Não é como um flash que atravessa Cigarro queimando Não é como um flash que atravessa Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Não é como um flash que atravessa Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Não vai botar Você deixou a terra a mão Me garroquentando O idolároco Não vai meuchar do listing Mas vamos pra se fechar Nas journey Ghana Eu 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 Agora vamos de música, vamos de música, vamos tentar com o povo agora. Vamos de música, vamos de música. Vamos de música, vamos de música. 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 Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ter um sósico Mesmo mais pra mim não dura uma história de amor Só com ciência não vai se deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ter um sósico Uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar Vai se lembrou essa zona amada pra te adomitar Se mesmo assim quiser me deixar Vai se lembrou essa zona amada pra te adomitar Por que eu sou? Por que eu sou? Por que eu sou? Coração, bem perfeito Sou sim, mas tenho o meu E essa aqui é de quem? Ateu, ateu, ateu Segura, segura Só com ciência não vai se deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ter um sósico Uma história de amor Só com ciência não vai se deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ter um sósico É, vai escrever um buru uma história de amor Se mesmo assim quiser me deixar Rapaz, meu amor é pequeno As lembranças da zona amada pra te adomitar Se mesmo assim quiser me deixar Vai se adotar O nome da canção é Braqueira Puxa o cabaco O alagoando estourado Existe dois tipos de pessoa não ficando Aqui eu te amo, junta, aqui eu te amo, se depara A vida do solteiro é uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá enganado com a nação A gente, por exemplo, era além do roxão Mas você não pensava assim, não O refrão de você Só na debatia Nosso tempo não tocava Mas foi só pra arrancar Sentimento na parada Ela vazou na braquia Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Só na divatia Nosso tempo não tocava Mas foi só colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquia A gente nunca sabe quem tá enganado com a nação Já tem gravações gravando tudo Já tem gravações gravando tudo Mas você não pensava assim, não Eu lava dentro de uma banheira Lava no estrada E o salão de batia Nosso tempo não tocava Mas foi só colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquia Ela vazou na banheira No quarto de estrada Só na divatia Nosso tempo não tocava Mas foi só colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquia Além do coco Essa aqui eu tive a honra de cantar com o Gustavo Lima Falta a fubasta Não dá vida Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Você vem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos rás Felipe, o Felipe é estourado Cortar o tempo e feliz É afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho os teus olhos no espelho O telefone na minha mão E me tens Eu sou o filho de fiores O tanto que eu te queria O preço nunca passar Se a proximidade não tava Me pedindo o que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixou o cabelo crescer Eu digo ali na história Eu confesso A maldade do tempo me fez Gostar de você Te contei Te contei tantos segredos Já não era só Deus Lima de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras só de Deus Tantas com a hora de amor Essa paixão é a tica O tempo nunca passou Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus fones no espelho O telefone na minha mão Bora Olha o estourado aí O vaqueiro Que nóis Pão Contra peso Alô Carla Passos O M10 O que é isso?